Olha só, em Rio Preto, a chuva forte derrubou árvores, provocou estragos e deixou cerca de 30 mil moradores sem energia elétrica por mais de 3 horas ontem à noite. A chuva começou por volta das 7 horas da noite. O galho de uma árvore caiu sobre este ônibus que passava por uma rua ao lado da Estação Central Parque. Os passageiros foram retirados rapidamente e ninguém se feriu. Agora, pela manhã, era possível ver os estragos no local. Diversas árvores caíram sobre os tapumes que cercam a obra do novo terminal. Funcionários trabalhavam para a retirada dos galhos que impediam a passagem de pedestres. Por causa do vento forte de cerca de 70 km por hora, galhos e árvores caíram também sob a rede elétrica e milhares de moradores ficaram sem energia. O corpo de bombeiros atendeu cerca de 20 ocorrências. Em Monte Aprazível, o muro de 30 metros do estádio municipal Milquia de Spereira de Matos desabou e o local foi interditado pela Defesa Civil. A situação continua complicadíssima. A CPFL informou em nota que as equipes trabalharam durante toda a madrugada para restabelecer o fornecimento, mas ainda existem locais sem energia. A previsão, segundo a concessionária, é de que até o fim da tarde esses locais estejam com abastecimento normalizado. E está faltando água também, viu pessoal? O SEMAE diz que pelo menos três em cada dez casas estão sem abastecimento, que só deve ser normalizado logo mais às oito horas da noite. Os principais bairros afetados são ali o Alto Alegre, Boa Vista, João Paulo II, Maceno, Redentora, Urano e também os moradores do distrito de Talhado. A CIDADE NO BRASIL